Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Crisei Santos, canal RDK Pinturas E antes daquele vídeo começar, você já sabe, deixa aquele like se você não for inscrito Se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você receber todos os nossos vídeos Galera, hoje é o seguinte Hoje o serviço não é brincadeira não Vai pintar aqui a estrutura, tudo de esmalte A telha também É fundo e acabamento Para poder não soltar E vamos usar aqui o bico FFLP 208 O biquinho que a gente mais usa para fazer esse tipo de serviço Vamos ver qual vai ser o desempenho dele Diluímos ali, bacaninha, está tudo no ponto Então vocês acompanham aí o serviço Aqui eu não sei como vai ser, por causa que por ser no teto Dá muita névoa Vamos ver como vai ser, se a filmagem vai ficar bacana Mas desde já, vamos que vamos galera Vai deixando aquele like e vai fortalecer Vou ficar sim Oou, é tão bom AInstitut é bem Ah, essa sozinha Para que, nós deixo Para que, nós deixou Tiwam Nos hunva Agora Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, vou mostrar o resultado aqui, o jeito que ficou. Sempre lembra, passa creme, igual aqui, a gente cria uma película, a gente passa creme para poder fazer esse tipo de serviço, porque é muito arriscado, é muito ruim para a pele, põe umas blusas de manga, põe luva, para estar trabalhando desse tipo. Olha aí, ficou bem bacana, bem feito. O branco é complicado, o branco é chatinho de fazer, mas nessa máquina aqui não tem problema, porque ela só joga tita, não joga ar, então não fica aqueles rajadão. Viu? Galera, espero que vocês tenham gostado. Falou, até o próximo vídeo, Deus abençoe. Fui! 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 Fui!